Música Alô meu povo, as centenas de pessoas que nos assistem, as milhares de pessoas que nos assistem no nosso Tocantins Todas as pessoas do planeta através da internet que nos assistem Nós estamos tendo o orgulho de apresentar novamente a história do nosso Mestre Jesus O Evangelho do nosso Mestre Jesus nos seus últimos dias Contados aqui pela Companhia de Teatro Arte Sacra E eu estou tendo mais uma vez a honra de estar ao lado de Dom Pedro Que vai falar para a gente um pouco da importância de estar sempre mantendo a memória viva Nas rememorações da Semana Santa, da história do nosso Mestre O que isso simboliza, o que isso pode significar para todos nós Boa noite Dom Pedro, um prazer estar aqui de novo E muito importante né Dom Pedro, manter viva sempre essa tradição e manter viva a história do amor de Cristo É, nossa missão, missão da igreja é não deixar morrer aquilo que nunca deve morrer Que é a mensagem do Evangelho Se a gente não cuidar ela cai no esquecimento com outros projetos que são muito mais atrativos Muito mais imediatos, nós mantermos vivo essa tradição na memória né É uma missão espinhosa mas atraente e também bastante prazerosa no sentido de que se nós não cuidarmos disso Nós que somos cristãos, não passávamos para gerações futuras À medida que vai passando a distância, dois mil anos, três mil anos Cabe a nós, não só nós católicos mas a sociedade toda As estruturas que são beneficiadas pelo nascimento de Jesus Nós vivemos num regime de cristianismo E tem muitas coisas ruins que foram projetadas Mas nós estamos num ambiente muito bom Ei irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou o homem de Nazaré Sonho, desapareço! Simão, não só nós Irmão, antes de ser preso, João Batista nos mostrou o Messias, o prometido nas escrituras, e pediu que o seguíssemos, mas até agora não conseguimos encontrá-lo. André, olhe, veja bem, é ele, o homem que o Batista nos mostrou. Mestre, mestre, nós o procurávamos, eu sou o André de Cafanaum, e este é o Felipe. Estávamos com o João Batista, quando fostes batizado. André, Felipe, venham comigo. Simão, este é o homem de quem eu te falei. Maravilha, que ótimo. Outro homem sagrado. Você é daqueles que pede paciência e promete que tudo vai mudar? Conversa. E nossas famílias? Nossos filhos? Estamos famintos e na miséria. Mas, Simão, chega. Cale-se. Encontre alguém que ponha fim em tudo isso, ou pelo menos que ponha peixe no lago, que eu seguirei. Vamos. Vamos, Simão. Volte e jogue suas redes na margem direita do lago. Pescamos a noite inteira e não conseguimos nada. Por acaso, você virou pescador agora? Está bem. Homens, aprontem as redes. Vamos ver em que isso vai dar. Vejam. Quanto peixe. Milagre, olha. Milagre, peixe. Milagre. Olha o tamanho desse aqui. Olha que peixe é grande. Mestre, por favor, me perdoe. Venham comigo. Eu farei de vós, pescadores de homens. Escutem, os mandamentos que Deus deu a Moisés há tanto tempo, Eles não devem ficar na pedra, mas na mente dos homens. Na pedra? Os mandamentos de Deus na pedra? O que você quer dizer com isso? A pedra foi onde os mandamentos foram escritos. Mas a lei em si está viva. E coisas vivas estão constantemente mudando. Mas os mandamentos são eternos. Você não pode mudar os mandamentos. O homem é feito de carne e sangue. E ele muda. Mas não continua o mesmo? Deus quer escrever as leis em seus corações. Rabi, você disse que ia trazer boas novas? Que boas novas são essas? As boas novas que trago É que o cativeiro acabou. Mas... Que cativeiro? Cativeiro em pecado. Se tu és o Cristo, Então salva o nosso povo. Veja! Olha a tua volta. É fome? É doença? Os soldados de Roma nos perseguem. Por favor, faça alguma coisa. Me diga, Tu és o Messias? Eu sou o bom pastor que dá vida por suas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Mas... Então, o que devemos fazer para sermos salvos? Vocês podem dizer, Deixamos tudo para te seguir. Mas eu lhes digo, Todo aquele que deixou para trás, Pai, Mãe, Filhos, Esposas Ou terras Pelo reino de Deus, Será recompensado Cem vezes aqui na terra E herdará o reino de Deus. Quem quiser salvar a sua vida, A perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, Será salvo. Então, Não queiro construir tesouros na terra, Onde a ferrugem os consumirá, E os ladrões o roubarão. Procurem acumular tesouros no paraíso, Onde estarão seus tesouros, Quando também estiver O seu coração. Mestre, Mestre, por favor. Esta é nossa filha, mestre. Desde que ela nasceu, Ela não consegue andar E nem falar. Senhor, Nós a amamos muito. Cremos que podes curá-la, Nossa filha. Senhor. Oh, doce criança, O amor, A fé de seus pais, E a imensa bondade de seu coração, Te curou. Levante, minha filha. Milagre. Milagre. Obrigado. Obrigado, mestre. Muito obrigado, senhor. Milagre. 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 Vejam, Qual de vós Pode adicionar um dia a sua vida, Ou uma polegada a sua estatura? Então não se preocupem muito com o significado da vida, Ou com o que vão beber, Ou comer, Ou com seus corpos, Ou com o que irão vestir. A vida é mais do que isto. Olhem. Vejam os pássaros. Eles nos semeiam, Ou colhem. Mas o Pai Celestial, Os alimenta. E ele não alimentará vocês? Vocês não valem mais do que eles? Vocês têm tão pouca fé. Portanto, Não perguntem, O que vamos comer, Beber, Ou vestir? Apenas, Os que não têm fé, Se preocupam com isso. Deveis primeiro, Buscar o reino de Deus, E toda a sua bondade, E tudo o que querem, Será dado a vocês. Não fiquem ansiosos pelo amanhã, Pois Deus, Já cuidou dele. Deixe que os próprios problemas de hoje, Sejam suficientes, Rabir, Rabir, Com sua licença, Ando acompanhando os seus ensinamentos, E gostaria de saber, Se um homem como eu, Poderia segui-lo. O que você quer aqui, Mateus? O que você quer mais de nós? Não basta os impostos que lhe damos, Seu hipócrita! Sou eu daquilo! Sou eu daquilo! Sou eu daquilo! Sou eu daquilo! Mateus, Venha comigo, Deixe tudo o que tem, E me siga. Mas senhor! Não julguem, E não serão julgados, Não condenem, E não serão condenados, Pois com o mesmo juízo com que julgas, Também será julgado, E com a mesma medida que medires, Também serão medidos, E porque reparam no cisco do olho do teu irmão, E não enxergam a trave que está no teu, Tire primeiro a trave do teu olho, Para depois tirar o cisco do olho do seu irmão, Me desculpe senhor, Eu, Eu sou somente um homem ignorante, Grande governador Pôncio Pilatos, Se encontrei fora, Um comandante enviado por Roma, Mas, Já? Não o esperava tão cedo, Mande-o entrar, Grande governador, Permita-me que eu me apresente, Meu nome é Lúcio de Graça, General da nona cavalaria do nosso divino imperador, E comandante das tropas imperiais, A seu dispor, Esplêndido, Não o esperava tão cedo, Fico admirado, De o grandioso César, Ter destacado um homem, Com tamanhas qualificações, Para vir, Até este fim de mundo, Muito obrigado senhor, Mas é devido eu ter conhecimento, Com os costumes e tradições, Dos povos dessa região, Formidável, Então você já esteve, Por estas regiões antes? Sim, Já comandei alguns ataques aos elotes, Certa vez, Em uma única tarde, Realizamos cerca de 150 crucificações, Ah governador, Foi um dia glorioso, Magnífico, Muito bem, Fico contente de tê-lo ao meu lado, Estou sentindo, Que os deuses nos reservam algo, Mas vamos deixar de conversa, Centurião, Acompanhe o general, E lhe mostre suas acomodações, Creio que os anos que se aproximam, Não serão fáceis, Bem-aventurados, Os olhos que veem o que vocês veem, Pois eu lhes digo, Muitos reis e profetas, Gostariam de ver o que vocês veem, Mas não enxergam, Ouviram o que vocês ouvem, Mas não escutam, Eu agradeço ao Pai, Por esconder estas coisas, Dos sábios e mesquinhos, E revelá-las, Aos inocentes e simples, Agora, Escolherei doze pessoas, Que serão responsáveis, Por espalharem meus ensinamentos, Por todo o mundo, Simão Pedro, Tiago e João, Filhos de Zebedeu, André, Felipe, Bartolomeu, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Filho de Alfeu, Tadeu, Simão, O Cananeu, E Judas Iscariotes, Estes doze, Chamo de apóstolos, E enviados de meu Pai, Arquрас, Semã, E a igreja a vossa ilha, Fari, film, Com Brima, Legenda Adriana Zanotto